Atenção. Neste sábado, 5 de março, você que recebeu confirmação da sua vacina contra covid, essa é sua última oportunidade de tomar a vacina com agendamento. Consulte local e horário e compareça. Assim que o Ministério da Saúde enviar mais vacinas, a ida aos locais de vacinação será espontânea na unidade de saúde mais próxima. Não falte a segunda dose ou reforço. Proteja-se. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais. Fazer bem.